Seu barrafa está na casa E quando ele chega é impossível não haver milagre A situação parece não ter jeito Teu coração talvez não vai aguentar Mas Deus está dizendo estou por perto E essa luta logo vai passar Eu nunca te deixei aí sozinho Abandonado neste teu caminho Eu sempre enviei socorro certo E no meio do teu deserto Fiz nascer um manancial Porque eu sou Jeová Rafa O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Um novo hino você vai cantar Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Porque eu sou Jeová Rafa O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Um novo hino você vai cantar Porque estou contigo Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Jeová Jeová Ele é o Deus que cura Sei que você hoje está na prova Mas também sei que vou te dar vitória As lágrimas que descem em teu rosto Trazendo sofrimento e muita dor Eu sou o teu Deus Eu sou o Deus Que enxuga este pranto Levanto o teu rosto Do rabismo Reiclino eu agora os teus ouvidos Pra ouvir os teus pedidos E a tua dor curar Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Um novo hino você vai cantar Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Porque eu sou Jeová Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Um novo hino você vai cantar Porque estou contigo Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Jeová 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 O Deus está contigo, o Deus que é a tua paz O Deus presente em todo momento Grandes coisas Ele faz O Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor Senhor dos exércitos, nas batalhas Ele é guerreiro, também vencedor O Deus poderoso, o Deus criador É a tua bandeira e tuas feridas Ele vai curar Jeová, Rafa Ele é o teu Deus O Deus que te toma pela mão direita e diz não temas Jeová, Rafa Aleluia Oh glória Aleluia Aleluia Oh glória Aleluia 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 Aleluia